Bom dia, criança! Bom dia! Olha só, vocês bevem me pedindo, Dai, traz mais comida no vidro, traz mais a conserva sem vinagre, eu não gosto do vinagre. Então hoje eu trouxe aqui uma receitinha pra você poder aproveitar aqueles legumes, aquelas sobras da cozinha, né, que fica sobrando aqueles pouquinhos ali e acaba indo fora muitas vezes, porque você não sabe como utilizar. Ó, hoje a gente vai fazer uma espécie de um caldo, de uma sopa de legumes, ou então vai guardar pra você no futuro fazer um recheio de uma torta. Esse método aqui serve também pra você alimentar uma criança, por exemplo, da mesma forma que eu fiz esse aqui, você pode fazer só com batatinha, só com cenoura, só com chuchu, tá? É só você seguir o passo a passo que você vai inventar um monte de ideias aí pra você. Então, mais essa receitinha aqui de conserva. Por que que eu trago essas conservas pra você? Porque já é um alimento pronto, já é um alimento cozido, se caso você também ficar sem luz, você não precisa se preocupar, porque esses alimentos, todos que eu trago aqui da playlist conservas, não há necessidade de ficar na geladeira. E se caso der uma pane aí na tua casa, tua geladeira estragar, sei lá o que pode acontecer, você pode pegar os ingredientes que estão lá na geladeira, que iriam estragar, ia tudo pro lixo e colocar aqui na conserva. Eu sempre disse pra vocês, tenham os vidros e as tampas preparados, que se caso acontece alguma coisa, você já tem as técnicas, você já sabe fazer e você não vai perder nada, tá bom? Sem contar que isso aqui é uma fonte de renda maravilhosa pra você, criança. Você ganhar um dinheirinho extra aí fazendo produtos naturais, sem conservantes, com temperos maravilhosos. Então vamos lá pra nossa receitinha de hoje. Eu tenho certeza que você vai adorar fazer esse tipo de conserva. Bom gente, aqui eu tenho alguns legumes, ó, que eu fiz, né, umas conservas e sobrou. Sobrou muito pouco pra fazer tipo um vidro de cenoura, alguma coisa aqui, tá? Então a gente vai, é claro, que você pode fazer aí, né, por exemplo, escolher os legumes que você quiser. Aqui tem batatinha, tem cenoura, brócolis, essa aqui, ó, é moranga, tá? Tá me dando água na boca, gente, que tá uma delícia. E a gente vai agora fazer uma espécie de um caldo, né? Pode ser um legume, é, pra uma sopa, alguma coisa que você, um recheio que você queira usar no futuro, tá? Então nós vamos aqui, eles estão, eu piquei eles bem pequenininho, ó, tá vendo que eles estão bem, bem, bem pequenininho, tá? Então eu vou, é, fazer o seguinte agora. Agora, eu vou preparar os vidros, já estão prontos, ó, limpos, já estão esterilizados, já estão esperando aqui, é, pra mim fazer esse caldo aqui, tá? A gente vai utilizar, é, alguns temperos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, a gente vai, agora, temperar esse negócio aqui, esse mix, né, de legumes que eu tô fazendo com sal, tá? Você pode temperar com sal agora, ou você pode fazer já uma água preparada, tá? E também, eu vou colocar um pouco desse, é, é, azeite de oliva, tá? Só que tem dentro, ó, sementes de Orucum, semente de Orucum de, é, colorau, tá? Eu já ensinei vocês a fazer esse óleo aqui, já ensinei vocês a fazer o, o tempero também, tá? Então, assim, ó, eu vou colocar aqui, um pouco de, desse azeite, vou dar uma mexida, tá? Eu vou utilizar, pra essa minha medida aqui, uma colher de sopa, mas o meu sal, é sal marinho, moído, é diferente, ó, e eu vou temperar, tá? Vou temperar aqui, não tem nada cozido, aqui tá tudo cru, tá? Tá tudo cru, não tem nada cozido, tá tudo, ó, cru, cru, tá? Ó, agora, eu vou pegar um vidro, que eu já tenho aqui, né, um vidrinho, e eu vou colocar dentro do vidro, tá? Eu vou completar esse vidro aqui, dessa misturinha aqui, ah, tem o sal, tem o óleo, ah, dá, eu quero botar salsa, cebolinha verde, quero botar coentro, cebola de cabeça, alho, fica bem à vontade, pra você colocar o que você quiser, tá? Ó, dá umas batidas assim, que vai assentando embaixo, tá? Ó, pra depois não ficar sobrando nada. Respeite o gargalo, então não ultrapasse, aqui eu tenho que tirar um pouquinho, não ultrapasse o gargalo, lembrando que aqui no canal, já tem como você estrelizar os vidros, tem uma playlist com mais de 60 conservas, tá? Ó, muito prático, muito prático, muito fácil, muito fácil de você fazer, e aproveitar, né, sobrou aí algum legume, alguma coisa que você pode aproveitar no futuro, tá? Essa daqui não vai vinagre, então ela serve pra muita coisa, serve pra muita coisa depois. Pode pôr abobrinha, pedacinhos de repolho, ó, usa a tua imaginação, né, usa o que tá sobrando aí na tua geladeira, tá? Faz aí conforme, por exemplo, tem pessoas que não comem brócolis, então, pode tirar o brócolis, né, bota outra coisa que gosta. Ó, pronto. Vamos bater bem, não vamos deixar o gargalo ali, aqui também. Agora, a gente vai utilizar uma água, tá? Uma água esterilizada, uma água limpa, tá bom? Lembrando que eu coloquei o sal no meu, na minha mistura, você pode provar, ah, ficou sem sal, ficou fraco, ficou forte, vou colocar mais sal, ficou muito salgado, bota um pouquinho menos, tá? Ou então, você pode pegar, pode pegar e colocar o sal aqui na água, tá? Daí tu vai provar, ah, se ficou muito salgado, muito sem sal, e tu pode provar e ver, tá? Você pode acrescentar pimenta, enfim, o tempero que você achar interessante, ó. Nós vamos botar ali, vamos esperar um pouquinho, por caso que, como o legume aqui tá concentrado, ele, a água tem que descer lá embaixo, Tá vendo? Ó. Viu? A água tem que descer lá embaixo, porque senão, depois, quando ferve, fica o produto fora d'água, tá? Ó. Tá bom assim. Agora, nós vamos tampar. Agora, a gente vai tampar, ó. Primeiro, eu boto pro lado contrário, eu puxo pra cá, ó, ela dá um estalo, encaixa, aí eu giro ela de volta, tá vendo? Ela encaixou, tá? A mesma coisa, por esse aqui, eu boto a tampa em cima, giro pro contrário, como se eu tivesse abrindo, ela encaixou, que dá aquele estralhinho, eu aperto, tá? Verifica se não tá pingando, ó. Tá tudo bem. Agora, vamos levar esse produto aqui ao banho-maria. Eu pego uma panela, uma panela que, que caiba os meus vidros, no caso aqui, sobrou só dois, né? Mas eu poderia fazer muitos desses legumes aqui, porque é uma sopa pronta pra hora que você precisar só esquentar, não precisa cozinhar nada. É, você vai gastar gás uma vez só, digamos, se você fizer cinco vidros ou dez vidros, o tempo é o mesmo pra esquentar, tá? Então, não desperdice gás à toa, que eu tô dando um exemplo pra vocês, ok? E, aproveite o preço, por exemplo, né? Tu vai lá na feira, tem os produtos aí com preço legal, aproveita. Agora, a gente vai cobrir esses vidros aqui com água, tá bom? A gente vai levar pro banho-maria. Gente, tem que tomar cuidado banho-maria porque não é botar lá no fogo alto pra fazer rápido. Tem que ser um fogo devagar, um fogo médio que vai dar tempo de aquecer o produto aqui dentro, fermentar, né? Ferver o produto aqui, tá? Então, no caso desse aqui que tá tudo cru, não tem nada cozido aqui, eu vou deixar quando começar borbulhar, ferver, eu vou deixar dez minutos. Mas acompanha o vídeo porque quando estiver fervendo, eu vou te mostrar o ponto, ok? Ó, gente, é esse ponto aqui, ó, quando tá borbulhando de verdade, tá? Então, agora, a gente começa a marcar dez minutos e a gente vai tirar do fogo, vai tirar o vidro aqui da panela, tá? Mas tem que deixar borbulhar por dez minutinhos, ok? agora que você tirou lá da panela, né? No caso, você tirou, né? Da, 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 do banho-maria, você deixa, deixa assim mesmo, sabe? Ah, Daí, mas eu fiz cinquenta vidros, deixa em cima de uma mesa, põe um papelão no chão, deixa no chão, deixa quietinho lá, esfriar bem, tá? Quando esfriou, você coloca em um local que você possa ficar de olho nessa conserva, tá? Aqui no canal já tem um vídeo que eu explico como que você faz pra ver se a tua conserva deu certo, se ela estragou. Esses quinze dias é o período que a tua conserva vai estragar, vai azedar, tá? Então, se deu tudo certo, tá tudo bem, você vai pegar essa conserva aqui que você acabou de fazer, né? Depois dos quinze dias e você vai armazenar em local definitivo, tá bom? Eu fiz um vídeo também pra você te explicando que isso daqui que você vê é um cenário, não é assim que guarda as conservas, então vai na playlist conservas que eu tenho a maneira certa de guardar, tá bom? Pra você que vem chegando agora aqui no canal, se inscreva porque a gente vem sempre trazendo novidades, adaptações e assim você apertando o sininho aí pra receber todas as notificações e sempre que eu tiver ao vivo, numa live ao vivo ou fizer um vídeo novo você vai receber. Tem uma playlist também chamada conservas, são mais de sessenta vídeos só nesta playlist sobre conservas e aqui no canal são mais de quinhentos vídeos sobre armazenamento, preparação, enfim, tá bom? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. A validade dessa conserva agora que ela já tá pronta pro consumo, que já passou os quinze dias, que já guardou ela é de dois anos ou até mais, pode ser que dure mais de dois anos, então não se preocupe, não precisa botar na geladeira, pode deixar num ambiente ali escuro, fechadinho, não vai estragar e na hora que você quiser se alimentar, quiser preparar um alimento aí rápido pra sua família, é só abrir o vidro e aquecer. No caso, na falta de emergência, na emergência mesmo, até frio vai, gente, tá? Porque é um alimento bem nutritivo, bem completo, sem conservantes que você mesmo fez, ok? Combinado? Tem a playlist conservas aqui pra você, tá? Vai lá, vai assistindo todos os vídeos. Agora, se você quer um método, um passo a passo, você não tem tempo, você quer alguma coisa mais rápida, eu tenho o meu curso, que lá tem todos os módulos, tem a apostila com as receitas, explicadinho, temos mentoria, grupo de alunos, o link tá aí na descrição do vídeo. Tem o curso de conservas e tem o curso de desperdício zero, que é um curso onde a gente faz geleias, sucos, licores, tem um módulo lá chamado tinturas, que você aprende a fazer seus remédios medicinais, a gente tira muita dúvida, sobre panques, gente, esse curso é incrível, então eles estão aí na descrição do vídeo, se caso você não conhece, é só você clicar aí nos links e você vai conhecer os meus cursos e participar aqui com nós. Espero muito ter te ajudado com esse vídeo e a gente se encontra numa live, você tá sempre se encontrando por aqui, tá? No entanto, por enquanto, fique muito bem e até um próximo vídeo ou live.